Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro do banco Sem parentes importantes e pinto do interior Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que o antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas Caminhado o meu caminho, papo, som dentro da noite Não tenho um amigo sequer que ainda acredite nisso não Tudo muda E com toda razão Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro do banco Sem parentes importantes e pinto do interior Mas sei que nada é divino, nada é maravilhoso Nada, nada é secreto, nada, nada é misterioso Encerrando